Foi encontrado o corpo de Tiago Botini da Fonseca de 37 anos, ele é o caminhoneiro de 37 anos, que morreu depois que a carreta que ele dirigia saiu da pista e caiu em uma ribanceira na MG111, próximo ao trevo de São José do Matimento. O acidente aconteceu na última sexta-feira. Na manhã de sábado, equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um caminhão guincho de uma empresa de Manhuaçu, foram até o local do acidente. O corpo de Tiago estava preso embaixo da cabine. Ele teve politraumatismo. Ele teria saído de Colatina, no estado do Espírito Santo, com a carreta carregada de carnes, e seguia para o estado de São Paulo.